Olá meus queridos irmãos, hoje te convido a rezar uma oração forte de São Jorge para a proteção, abrir todos os seus caminhos, tirar todas as barreiras que atrapalham a sua vitória, para que você possa vencer as batalhas e tomar as melhores decisões. Deixe São Jorge agir na sua vida, colocando luz no seu caminho. Antes de iniciarmos, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e já compartilhe este vídeo com familiares e amigos para que todos também sejam abençoados. Escreva nos comentários esta frase de fé. São Jorge, me proteja de todo mal e abra meus caminhos. Gratidão, reze comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, em sua infinita misericórdia, envia São Jorge agora para abrir todos os seus caminhos. Feche seus olhos por um instante e imagine São Jorge derramando bênçãos e muitas vitórias na sua vida. Aproveite e fale com São Jorge o que você mais precisa, qual é o seu desejo, o seu pedido urgente. São Jorge guerreiro, valoroso soldado de Deus, peço que abra meus caminhos de uma vez por todas e ilumine minha vida com a sua luz divina e ilumine minha vida com a sua luz divina para que eu tenha clareza sobre todas as minhas escolhas e ande sempre no caminho de Deus. São Jorge, eu creio na sua providência em minha vida e peço que interceda por mim, que abra todos os meus caminhos em nome de Deus. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti e a sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as dificuldades, as aflições e as tristezas. Senhor, venho hoje com o meu coração aflito, pedindo a abertura de meus caminhos para conseguir realizar todos os meus sonhos. E sei que Deus não desampara aquele que pede de coração aberto com fé e esperança. Pai misericordioso, envia São Jorge para batalhar em meu favor, para quebrar toda a ação do mal na minha vida. São Jorge, me proteja e me cubra com as suas armas poderosas. Abra meus caminhos, meu São Jorge, pelo sol que me ilumina, pela terra que me sustenta. Tudo o que há de negativo em minha vida se transforma em luz que me alimenta. Em nome de Deus, pela água que purifica, pelo ar que me mantém. Pontes infinitas de prosperidade abençam a minha vida e a todos aqueles que me querem bem. Eu manifesto limpeza e purificação para que todos os meus caminhos sejam imediatamente abertos e que todo o mal seja destruído agora pelas armas de São Jorge Guerreiro. Que todo o mal se torne bem, toda a escuridão se torne luz, todo o obstáculo se torne oportunidade e todas as bênçãos do mundo recaiam sobre mim. Que assim seja e assim será, assim se faça, porque quando eu bater nas sete portas, todas elas se abrirão. A porta da saúde, aonde Jesus passou e a muito curou. Abre, Senhor, esta porta, curando todas as minhas dores, doenças e enfermidades. A porta da paz, onde São Miguel Arcanjo rezou. A porta da prosperidade, a porta da caridade, onde sete mil virgens ajoelharam. A porta da humildade, onde sete mil candelabros brilharam. A porta da coragem, onde sete mil leões rugiram. A porta do amor, onde todos os corações se encontraram. E assim, sete mil inimigos cairão. Sete mil lanças se quebrarão. Sete mil feitiços se desmancharão. E a minha volta, sete mil anjos cantarão louvores a Deus. Santa Sara e São Jorge, intercedem agora pela minha vitória e abrem todas as portas e caminhos para o meu sucesso. Ó São Jorge, meu santo guerreiro e protetor, invencível na fé em Deus, que por ele sacrificou-se. Traga em vosso rosto a esperança e abre os meus caminhos. Com a sua couraça, sua espada e seu escudo, que representam a fé, a esperança e a caridade. Eu andarei vestida e armado, com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem. Tendo mãos, não me peguem. Tendo olhos, não me enxerguem. E nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo ao meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrarão, sem ao meu corpo chegar. Cordas e correntes se arrebentarão, sem o meu corpo tocar. Ó glorioso nobre, cavaleiro da cruz vermelha. Vós que com a sua lança e empunho, derrotaste o dragão do mal. Derrote também todos os problemas que por hora eu estou passando. Ó glorioso São Jorge, em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, estendei-me seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a vossa força e grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais. Ó glorioso São Jorge, ajudai-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça que agora vos peço. Faça novamente o seu pedido a São Jorge. São Jorge, passa na frente do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente do meu pedido especial São Jorge, passa na frente do meu pedido especial Ó glorioso guerreiro de Deus, neste momento tão difícil da minha vida Eu te suplico para que o meu pedido seja atendido E que com a sua espada, a sua força e o seu poder de defesa Possa cortar todo o mal que se encontra em meu caminho São Jorge, dai-me coragem e esperança Fortalecei minha fé, meu ânimo de vida e auxiliai-me em meu pedido Traga paz, amor e harmonia ao meu coração Ao meu lar e a todos que estão em minha volta Ó glorioso São Jorge, pela fé que em vós deposito Guiai-me, defendei-me e protegei-me de todo o mal São Jorge, passa na frente da minha vida Ó nobre guerreiro, escute a minha prece Abra meus caminhos, que eu possa entrar pela porta que ontem estava fechada Que eu possa encontrar soluções para os meus problemas Abra para mim os caminhos da felicidade Ó São Jorge, que eu tenha paz espiritual Que todas as perturbações e pensamentos negativos Sejam afastados para que eu tenha uma saúde mental perfeita E siga com pensamentos positivos em busca do meu sucesso Abra os caminhos financeiros para que o dinheiro, a fartura e a riqueza Venham de formas esperadas e inesperadas Para que meus caminhos sejam de muita prosperidade Que os anjos do Senhor abram todas as estradas com muitas bênçãos e riquezas Para minha vida Derrama, meu São Jorge, infinitas bênçãos sobre mim Na minha área profissional Na minha área emocional Na minha área espiritual Eu creio na sua providência Eu creio que meus caminhos serão abertos Eu vou conquistar tudo aquilo que desejo São Jorge, o inimigo me rodeia Mas não me vencerá Porque sou filho de Deus E a minha fé o derrotará São Jorge, sei que caminhas comigo Posso sentir a sua presença nos livramentos Que me concede Em nome de Deus Pai São Jorge, abre meus caminhos E me livra dos caminhos traiçoeiros Livra-me dos meus inimigos Livra-me dos pensamentos negativos Livra-me da inveja Dos invejosos Livra-me das decepções Livra-me das doenças e desemprego Livra-me das calúnias e dissolução familiares Livra-me dos sentimentos de angústia e da depressão Livra-me de não poder honrar meus compromissos Da falta de dinheiro Da falta do pão de cada dia Da falta de moradia Livra-me São Jorge De tudo o que pesa o meu caminhar De tudo o que aperta o meu coração De tudo o que me faz desacreditar do amor de Deus Afasta a intriga Afasta a intriga Afofoca Afasta meu São Jorge Todo o poder do mal na minha vida E me proteja com o seu manto sagrado De toda a cilada dos falsos amigos O Senhor é o meu Deus É a minha defesa É o meu pastor E nada me faltará É o Deus da misericórdia Meu escudo Minha fortaleza Eu creio que todos os meus caminhos se abrirão Porque Jesus diz na sua palavra Pede e recebereis Procurai e achareis Batei e a porta se abrirá Por intermédio de São Jorge O Santo Guerreiro Eu bato, procuro e vos rogo Que minha oração seja atendida Ó Jesus que dissestes Tudo o que pedires ao Pai Em meu nome Ele atenderá E por intermédio de São Jorge O Santo Guerreiro O Guerreiro Invencível Eu humildemente Peço ao Pai Para que a minha oração seja atendida Seja ouvida Ó Jesus que dissestes O céu e a terra passarão Mas a minha palavra Não passará Por intermédio de São Jorge Guerreiro O glorioso soldado de Deus Eu confio Que minha oração Será ouvida neste momento Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Senhor Jesus Passa na frente E abre todos os meus caminhos Cristo comigo Cristo a minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo abaixo de mim Cristo sobre mim Cristo a minha direita Cristo a minha esquerda Cristo quando me deito Cristo quando me sento Cristo quando me levanto Cristo no coração De todo homem Que pensa em mim Cristo na boca De quem fale de mim Cristo em todo olho Que me vê Cristo em todo ouvido Que me ouve Com a proteção Dos anjos De Jesus Cristo Não há mal Que me assole Nem batalha Que me assombre Porque São Jorge Guerreiro Vai à minha frente E comigo ninguém pode Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir E julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Glorioso São Jorge Dá-me a sua proteção Ó poderoso São Jorge Protege também A minha família e amigos Gratidão meu São Jorge Pela sua intercessão poderosa Na minha vida Senhor Jesus Eu já te agradeço por tudo Pela abertura dos meus caminhos E por ter enviado São Jorge Para ser meu protetor De todas as horas E com a saúde restabelecida E a fé aumentada Eu creio que serei atendido Porque me entreguei totalmente Aos seus cuidados Como bom Pai Que o Senhor sempre foi E sempre será Senhor Jesus Me ensina a esperar pelo tempo Segura firme minha mão E aumenta minhas forças Na caminhada da vida Me conduz pelo melhor caminho Guiando meus passos Me protege de todo mal Aumenta minha fé E renova cada dia A minha confiança em ti Que São Jorge E as milícias celestes Derramem bênção sobre nós Que zelem por nós E que estejam sempre A nossa frente Guardando a nossa vida Nos protegendo Por onde passarmos Que a sua luz chegue primeiro Pai misericordioso Eu sou rodeado pela luz de Deus Eu sou coberto e protegido Pelo amor de Deus Eu sou protegido Pelo poder de Deus Eu sou envolvido pela presença de Deus E em todos os caminhos Deus estará comigo Ó Deus Tem misericórdia de mim Porque a minha alma confia em ti E a sombra das tuas asas me abrigo Até que passem as dificuldades As aflições E as tristezas Senhor Venho hoje com o meu coração aflito Pedindo a abertura de meus caminhos Para conseguir realizar todos os meus sonhos E sei que Deus não desampar Aquele que pede de coração aberto Com fé e esperança Pai misericordioso Envia São Jorge Para batalhar em meu favor Para quebrar toda a ação do mal Na minha vida São Jorge Me proteja E me cubra Com as suas armas poderosas Abra meus caminhos Meu São Jorge Pelo sol que me ilumina Pela terra que me sustenta Tudo o que há de negativo Em minha vida Se transforma em luz Que me alimenta Em nome de Deus Pela água que purifica Pelo ar que me mantém Pontes infinitas de prosperidade Abenção ao minha vida E a todos aqueles que me querem bem Eu manifesto limpeza e purificação Para que todos os meus caminhos Sejam imediatamente abertos E que todo o mal Seja destruído agora Pelas armas de São Jorge Guerreiro Que todo o mal se torne bem Toda a escuridão se torne luz Todo o obstáculo se torne oportunidade E todas as bênçãos do mundo Recaiam sobre mim Que assim seja E assim será Assim se faça Porque quando eu bater Nas sete portas Todas elas se abrirão A porta da saúde Aonde Jesus passou E a muito curou Abre Senhor esta porta Curando todas as minhas dores Doenças e enfermidades A porta da paz Onde São Miguel Arcanjo rezou A porta da prosperidade A porta da caridade Onde sete mil virgens ajoelharam A porta da humildade Onde sete mil candelabros brilharam A porta da coragem Onde sete mil leões rugiram A porta do amor Onde todos os corações se encontraram E assim sete mil inimigos cairão Sete mil lanças se quebrarão Sete mil feitiços se desmancharão E a minha volta Sete mil anjos cantarão louvores a Deus Santa Sara e São Jorge Intercedem agora pela minha vitória E abrem todas as portas e caminhos Para o meu sucesso Ó São Jorge Meu santo guerreiro e protetor Invencível na fé em Deus Que por ele sacrificou-se Traga em vosso rosto a esperança E abre os meus caminhos Com a sua couraça Sua espada e seu escudo Que representam a fé A esperança e a caridade Eu andarei vestido e armado Com as armas de São Jorge Para que meus inimigos Tendo pés não me alcancem Tendo mãos não me peguem Tendo olhos não me enxerguem E nem pensamentos possam ter Para me fazerem mal Armas de fogo ao meu corpo Não alcançarão Facas e lanças se quebrarão Sem ao meu corpo chegar Cordas e correntes se arrebentarão Sem o meu corpo tocar Ó glorioso nobre Cavaleiro da Cruz Vermelha Vós que com a sua lança em punho Derrotaste o dragão do mal Derrote também Todos os problemas Que por hora eu estou passando Ó glorioso São Jorge Em nome de Deus E de nosso Senhor Jesus Cristo Estendei-me Seu escudo E as suas poderosas armas Defendendo-me Com a vossa força e grandeza Dos meus inimigos carnais e espirituais Ó glorioso São Jorge Ajudai-me a superar todo o desânimo E a alcançar a graça que agora vos peço Faça novamente o seu pedido a São Jorge São Jorge Passa na frente do meu pedido especial São Jorge Passa na frente do meu pedido especial São Jorge Passa na frente do meu pedido especial Ó glorioso guerreiro de Deus Neste momento tão difícil da minha vida Eu te suplico Para que o meu pedido seja atendido E que com a sua espada A sua força e o seu poder de defesa Possa cortar todo o mal que se encontra em meu caminho São Jorge Dá-me coragem e esperança Fortalecei minha fé Meu ânimo de vida E auxiliai-me em meu pedido Traga paz, amor e harmonia ao meu coração Ao meu lar e a todos que estão em minha volta Ó glorioso São Jorge Pela fé que em vós deposito Guiai-me, defendei-me E protegei-me de todo o mal São Jorge Passa na frente da minha vida Ó nobre guerreiro Ó nobre guerreiro Escute a minha prece Abra meus caminhos Que eu possa entrar pela porta Que ontem estava fechada Que eu possa encontrar soluções Para os meus problemas Abra para mim Os caminhos da felicidade Ó São Jorge Que eu tenha paz espiritual Que todas as perturbações e pensamentos negativos Sejam afastados Para que eu tenha uma saúde mental perfeita E siga com pensamentos positivos Em busca do meu sucesso Abra os caminhos financeiros Para que o dinheiro, a fartura e a riqueza Venham de formas esperadas e inesperadas Para que meus caminhos sejam de muita prosperidade Que os anjos do Senhor Abram todas as estradas Com muitas bênçãos e riquezas Para minha vida Derrama meu São Jorge Infinitas bênçãos sobre mim Na minha área profissional Na minha área emocional Na minha área espiritual Eu creio na sua providência Eu creio que meus caminhos serão abertos Eu vou conquistar tudo aquilo que desejo São Jorge O inimigo me rodeia Mas não me vencerá Porque sou filho de Deus E a minha fé o derrotará São Jorge Sei que caminhas comigo Posso sentir a sua presença Nos livramentos Que me concede Em nome de Deus Pai São Jorge Abre meus caminhos E me livra dos caminhos traiçoeiros Livra-me dos meus inimigos Livra-me dos pensamentos negativos Livra-me da inveja Dos invejosos Livra-me das decepções Livra-me das doenças e desemprego Livra-me das calúnias e dissolução familiares Livra-me dos sentimentos de angústia e da depressão Livra-me de não poder honrar meus compromissos Da falta de dinheiro Da falta do pão de cada dia Da falta de moradia Livra-me São Jorge Livra-me de tudo que pesa o meu caminhar De tudo que aperta o meu coração De tudo que me faz desacreditar do amor de Deus Afasta a intriga A fofoca Afasta meu São Jorge Todo o poder do mal na minha vida E me proteja com o seu manto sagrado De toda a cilada dos falsos amigos O Senhor é o meu Deus É a minha defesa É o meu pastor E nada me faltará É o Deus da misericórdia Meu escudo Minha fortaleza Eu creio que todos os meus caminhos se abrirão Porque Jesus diz na sua palavra Pede e recebereis Procurai e achareis Batei e a porta se abrirá Por intermédio de São Jorge O santo guerreiro Eu bato Procuro E vos rogo Que minha oração seja atendida Ó Jesus Que disseste Tudo o que pedites ao Pai Em meu nome Ele atenderá E por intermédio de São Jorge O santo guerreiro O guerreiro invencível Eu humildemente Peço ao Pai Para que a minha oração seja atendida Seja ouvida Ó Jesus Que dissestes O céu e a terra passarão Mas a minha palavra Não passará Por intermédio de São Jorge guerreiro O glorioso soldado de Deus Eu confio Que minha oração Será ouvida neste momento Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Senhor Jesus Passa na frente E abre todos os meus caminhos Cristo comigo Cristo a minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo abaixo de mim Cristo sobre mim Cristo a minha direita Cristo a minha esquerda Cristo quando me deito Cristo quando me sento Cristo quando me levanto Cristo no coração de todo homem Que pensa em mim Cristo na boca de quem fale de mim Cristo em todo olho que me vê Cristo em todo ouvido que me ouve Com a proteção dos anjos de Jesus Cristo Não há mal que me assole Nem batalha que me assombre Porque São Jorge guerreiro Vai à minha frente E comigo ninguém pode Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Creio em Deus Pai todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita De Deus Pai todo poderoso Donde há de vir e julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Glorioso São Jorge Dá-me a sua proteção Ó poderoso São Jorge Protege também a minha família e amigos Gratidão meu São Jorge Pela sua intercessão poderosa na minha vida Senhor Jesus Eu já te agradeço por tudo Pela abertura dos meus caminhos E por ter enviado São Jorge Para ser meu protetor De todas as horas E com a saúde restabelecida E a fé aumentada Eu creio que serei atendido Porque me entreguei totalmente aos seus cuidados Como bom Pai que o Senhor sempre foi E sempre será Senhor Jesus Me ensina a esperar pelo tempo Segura firme minha mão E aumenta minhas forças na caminhada da vida Me conduz pelo melhor caminho Guiando meus passos Me protege de todo mal Aumenta minha fé E renova cada dia A minha confiança em Ti Que São Jorge E as milícias celestes Derramem bênção sobre nós Que zelem por nós E que sejam sempre à nossa frente Guardando a nossa vida Nos protegendo por onde passarmos Que a sua luz chegue primeiro Pai misericordioso Eu sou rodeado pela luz de Deus Eu sou coberto e protegido pelo amor de Deus Eu sou protegido pelo poder de Deus Eu sou envolvido pela presença de Deus E em todos os caminhos Deus estará comigo Ó Deus Tem misericórdia de mim Porque a minha alma confia em Ti E a sombra das Tuas asas me abrigo Até que passem as dificuldades As aflições e as tristezas Senhor Venho hoje com o meu coração aflito Pedindo a abertura de meus caminhos Para conseguir realizar todos os meus sonhos E sei que Deus não desampara aquele que pede de coração aberto Com fé e esperança Pai misericordioso Envia São Jorge Para batalhar em meu favor Para quebrar toda a ação do mal na minha vida São Jorge Me proteja E me cubra com as suas armas poderosas Abra meus caminhos Meu São Jorge Pelo sol que me ilumina Pela terra que me sustenta Tudo o que há de negativo em minha vida Se transforma em luz que me alimenta Em nome de Deus Pela água que purifica Pelo ar que me mantém Pontes infinitas de prosperidade Abenção ao minha vida E a todos aqueles que me querem bem Eu manifesto limpeza e purificação Para que todos os meus caminhos Sejam imediatamente abertos E que todo o mal Seja destruído agora Pelas armas de São Jorge Guerreiro Que todo o mal se torne bem Toda a escuridão se torne luz Todo o obstáculo se torne oportunidade E todas as bênçãos do mundo Recaiam sobre mim Que assim seja E assim será Assim se faça Porque quando eu bater Nas sete portas Todas elas se abrirão A porta da saúde Aonde Jesus passou E a muito curou Abre Senhor esta porta Curando todas as minhas dores Doenças e enfermidades A porta da paz Onde São Miguel Arcanjo rezou A porta da prosperidade A porta da caridade Onde sete mil virgens ajoelharam A porta da humildade Onde sete mil candelabros brilharam A porta da coragem Onde sete mil leões rugiram A porta do amor Onde todos os corações se encontraram E assim sete mil inimigos cairão Sete mil lanças se quebrarão Sete mil feitiços se desmancharão E a minha volta Sete mil anjos cantarão louvores a Deus Santa Sara e São Jorge Intercedem agora pela minha vitória E abrem todas as portas e caminhos Para o meu sucesso Ó São Jorge Meu santo guerreiro e protetor Invencível na fé em Deus Que por ele sacrificou-se Traga em vosso rosto a esperança E abre os meus caminhos Com a sua couraça Sua espada e seu escudo Que representam a fé A esperança e a caridade Eu andarei vestido e armado Com as armas de São Jorge Para que meus inimigos Tendo pés não me alcancem Tendo mãos não me peguem Tendo olhos não me enxerguem E nem pensamentos possam ter Para me fazerem mal Armas de fogo ao meu corpo Não alcançarão Facas e lanças se quebrarão Sem ao meu corpo chegar Cordas e correntes se arrebentarão Sem o meu corpo tocar Ó glorioso nobre Cavaleiro da cruz vermelha Vós que com a sua lança em punho Derrotaste o dragão do mal Derrote também todos os problemas que por hora eu estou passando Ó glorioso São Jorge Em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo Estendei-me seu escudo e as suas poderosas armas Defendendo-me com a vossa força e grandeza Dos meus inimigos carnais e espirituais Ó glorioso São Jorge Ajudai-me a superar todo o desânimo E alcançar a graça que agora vos peço Faça novamente o seu pedido a São Jorge São Jorge Passa na frente do meu pedido especial São Jorge Passa na frente do meu pedido especial São Jorge Passa na frente do meu pedido especial Ó glorioso guerreiro de Deus Neste momento tão difícil da minha vida Eu te suplico Para que o meu pedido seja atendido E que com a sua espada A sua força e o seu poder de defesa Possa cortar todo o mal que se encontra em meu caminho São Jorge Dai-me coragem e esperança Fortalecei minha fé Meu ânimo de vida E auxiliai-me em meu pedido Traga paz, amor e harmonia ao meu coração Ao meu lar e a todos que estão em minha volta Ó glorioso São Jorge Pela fé que em vós deposito Guiai-me, defendei-me E protegei-me de todo o mal São Jorge Passa na frente da minha vida Ó nobre guerreiro Escute a minha prece Abra meus caminhos Que eu possa entrar pela porta Que ontem estava fechada Que eu possa encontrar soluções Para os meus problemas Abra para mim Os caminhos da felicidade Ó São Jorge Que eu tenha paz espiritual Que todas as perturbações E pensamentos negativos Sejam afastados Para que eu tenha uma saúde mental perfeita E siga com pensamentos positivos Em busca do meu sucesso Abra os caminhos financeiros Para que o dinheiro A fartura E a riqueza Venham de formas esperadas E inesperadas Para que meus caminhos Sejam de muita prosperidade Que os anjos do Senhor Abram todas as estradas Com muitas bênçãos e riquezas Para minha vida Derrama meu São Jorge Infinitas bênçãos sobre mim Na minha área profissional Na minha área emocional Na minha área espiritual Eu creio na sua providência Eu creio que meus caminhos Serão abertos Eu vou conquistar Tudo aquilo que desejo São Jorge O inimigo me rodeia Mas não me vencerá Porque sou filho de Deus E a minha fé O derrotará São Jorge Sei que caminhas comigo Posso sentir a sua presença Nos livramentos Que me concede Em nome de Deus Pai São Jorge Abre meus caminhos E me livra Dos caminhos traiçoeiros Livra-me dos meus inimigos Livra-me dos pensamentos negativos Livra-me da inveja Dos invejosos Livra-me das decepções Livra-me das doenças E desemprego Livra-me das calúnias E dissolução familiares Livra-me dos sentimentos De angústia E da depressão Livra-me de não poder Honrar meus compromissos Da falta de dinheiro Da falta do pão de cada dia Da falta de moradia Livra-me São Jorge De tudo o que pesa O meu caminhar De tudo o que aperta O meu coração De tudo o que me faz Desacreditar do amor de Deus Afasta a intriga Afasta a fofoca Afasta meu São Jorge Todo o poder do mal Todo o poder do mal na minha vida Porque Jesus diz na sua palavra Pede e recebê-me do mal na minha vida Procurai e achareis Batei e a porta E a porta se abrirá Por intermédio de São Jorge O santo guerreiro Eu bato Procuro E vos rogo Que minha oração Seja atendida Seja ouvida Ó Jesus que disseste O céu e a terra O céu e a terra Passarão Mas a minha palavra Não passará Por intermédio de São Jorge Guerreiro O glorioso soldado de Deus Eu confio Que minha oração Será ouvida Neste momento Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Senhor Jesus Passa na frente E abre todos os meus caminhos Cristo comigo Cristo a minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo abaixo de mim Cristo sobre mim Cristo a minha direita Cristo a minha esquerda Cristo quando me deito Cristo quando me sento Cristo quando me levanto Cristo no coração De todo homem Que pensa em mim Cristo na boca De quem fale de mim Cristo em todo olho Que me vê Cristo em todo ouvido Que me ouve Com a proteção Dos anjos De Jesus Cristo Não há mal Que me assole Nem batalha Que me assombre Porque São Jorge Guerreiro Vai a minha frente E comigo E comigo ninguém pode Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir E julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Glorioso São Jorge Dai-me a sua proteção Ó poderoso São Jorge Protege também A minha família e amigos Gratidão meu São Jorge Pela sua intercessão poderosa Na minha vida Senhor Jesus Eu já te agradeço por tudo Pela abertura dos meus caminhos E por ter enviado São Jorge Para ser meu protetor De todas as horas E com a saúde restabelecida E a fé aumentada Eu creio que serei atendido Porque me entreguei totalmente Aos seus cuidados Como bom Pai que o Senhor Sempre foi e sempre será Senhor Jesus Me ensina a esperar pelo tempo Segura firme minha mão E aumenta minhas forças Na caminhada da vida Me conduz pelo melhor caminho Guiando meus passos Me protege de todo mal Aumenta minha fé E renova cada dia A minha confiança em Ti Que São Jorge E as milícias celestes Derramem bênção sobre nós Que zelem por nós E que estejam sempre A nossa frente Guardando a nossa vida Nos protegendo Por onde passarmos Que a sua luz chegue primeiro Pai misericordioso Eu sou rodeado Pela luz de Deus Eu sou coberto E protegido Pelo amor de Deus Eu sou protegido Pelo poder de Deus Eu sou envolvido Pela presença de Deus E em todos os caminhos Deus estará comigo Ó Deus Tem misericórdia de mim Porque a minha alma Confia em Ti E a sombra das Tuas asas Me abrigo Até que passem as dificuldades As aflições E as tristezas Senhor Venho hoje Com o meu coração aflito Pedindo a abertura De meus caminhos Para conseguir realizar Todos os meus sonhos E sei Que Deus não desampara Aquele que pede De coração aberto Com fé e esperança Pai misericordioso Envia São Jorge Para batalhar em meu favor Para quebrar toda ação do mal Na minha vida São Jorge Me proteja E me cubra Com as suas armas poderosas Abra meus caminhos Meu São Jorge Pelo sol que me ilumina Pela terra que me sustenta Tudo o que há de negativo Em minha vida Se transforma em luz Que me alimenta Em nome de Deus Pela água que purifica Pelo ar que me mantém Pontes infinitas de prosperidade Abenção Minha vida E a todos aqueles Que me querem bem Eu manifesto limpeza E purificação Para que todos os meus caminhos Sejam imediatamente abertos E que todo o mal Seja destruído agora Pelas armas de São Jorge Guerreiro Que todo o mal se torne bem Toda a escuridão se torne luz Todo o obstáculo se torne oportunidade E todas as bênçãos do mundo Recaiam sobre mim Que assim seja E assim será Assim se faça Porque quando eu bater Nas sete portas Todas elas se abrirão A porta da saúde Aonde Jesus passou E a muito curou Abre Senhor esta porta Curando todas as minhas dores Doenças e enfermidades A porta da paz Onde São Miguel Arcanjo rezou A porta da prosperidade A porta da caridade Onde sete mil virgens ajoelharam A porta da humildade Onde sete mil candelabros brilharam A porta da coragem Onde sete mil leões rugiram A porta do amor Onde todos os corações se encontraram E assim sete mil inimigos cairão Sete mil lanças se quebrarão Sete mil feitiços se desmancharão E a minha volta Sete mil anjos cantarão louvores a Deus Santa Sara e São Jorge Intercedem agora pela minha vitória E abrem todas as portas e caminhos Para o meu sucesso Ó São Jorge Meu santo guerreiro e protetor Invencível na fé em Deus Que por ele sacrificou-se Traga em vosso rosto A esperança e abre os meus caminhos Com a sua couraça Sua espada e seu escudo Que representam a fé A esperança e a caridade Eu andarei vestido e armado Com as armas de São Jorge Para que meus inimigos Tendo pés não me alcancem Tendo mãos não me peguem Tendo olhos não me enxerguem E nem pensamentos possam ter Para me fazerem mal Armas de fogo ao meu corpo Não alcançarão Facas e lanças se quebrarão Sem ao meu corpo chegar Cordas e correntes se arrebentarão Sem o meu corpo tocar Ó Glorioso Nobre Cavaleiro da Cruz Vermelha Vós que com a sua lança em punho Derrotaste o dragão do mal Derrote também Todos os problemas Que por hora eu estou passando Ó Glorioso São Jorge Em nome de Deus E de nosso Senhor Jesus Cristo Estendei-me seu escudo E as suas poderosas armas Defendendo-me com a vossa força E grandeza Dos meus inimigos carnais E espirituais Ó Glorioso São Jorge Ajudai-me a superar Todo o desânimo E alcançar A graça que agora vos peço Faça novamente o seu pedido a São Jorge São Jorge São Jorge Passa na frente do meu pedido especial São Jorge Passa na frente do meu pedido especial São Jorge Passa na frente do meu pedido especial Ó glorioso guerreiro de Deus, neste momento tão difícil da minha vida, eu te suplico para que o meu pedido seja atendido e que com a sua espada, a sua força e o seu poder de defesa, possa cortar todo o mal que se encontra em meu caminho. São Jorge, dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé, meu ânimo de vida e auxiliai-me em meu pedido. Traga paz, amor e harmonia ao meu coração, ao meu lar e a todos que estão em minha volta. Ó glorioso São Jorge, pela fé que em vós deposito, guiai-me, defendei-me e protegei-me de todo o mal. São Jorge, passa na frente da minha vida, ó nobre guerreiro, escute a minha prece, abra meus caminhos, que eu possa entrar pela porta que ontem estava fechada, que eu possa encontrar soluções para os meus problemas. Abra para mim os caminhos da felicidade, ó São Jorge, que eu tenha paz espiritual, que todas as perturbações e pensamentos negativos sejam afastados para que eu tenha uma saúde mental perfeita e siga com pensamentos positivos em busca do meu sucesso. Abra os caminhos financeiros para que o dinheiro, a fartura e a riqueza venham de formas esperadas e inesperadas, para que meus caminhos sejam de muita prosperidade, que os anjos do Senhor abram todas as estradas com muitas bênçãos e riquezas para minha vida. Abra, derrama, derrama meu São Jorge, infinitas bênçãos sobre mim, na minha área profissional, na minha área emocional, na minha área espiritual. Eu creio na sua providência, eu creio que meus caminhos serão abertos, eu vou conquistar tudo aquilo que desejo. São Jorge, o inimigo me rodeia, mas não me vencerá, porque sou filho de Deus e a minha fé o derrotará. São Jorge, sei que caminhas comigo, posso sentir a sua presença nos livramentos que me concede, em nome de Deus Pai. São Jorge, abre meus caminhos e me livra dos caminhos traiçoeiros, livra-me dos meus inimigos, livra-me dos pensamentos negativos, livra-me da inveja, dos invejosos, livra-me das decepções, livra-me das doenças e desemprego, livra-me das calúnias e dissolução familiares, livra-me dos sentimentos de angústia e da depressão, livra-me de não poder honrar meus compromissos, da falta de dinheiro, da falta do pão de cada dia, da falta de moradia, livra-me São Jorge, livra-me de tudo que pesa o meu caminhar, de tudo que aperta o meu coração, de tudo que me faz desacreditar do amor de Deus, afasta a intriga, a fofoca, afasta meu São Jorge, todo o poder do mal na minha vida, e me proteja com o seu manto sagrado, de toda a cilada dos falsos amigos, o Senhor é o meu Deus, é a minha defesa, é o meu pastor e nada me faltará, é o Deus da misericórdia, meu escudo, minha fortaleza, eu creio que todos os meus caminhos se abrirão, porque Jesus diz na sua palavra, pede e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá, por intermédio de São Jorge, o Santo Guerreiro, eu bato, procuro e vos rogo, que minha oração seja atendida, ó Jesus que dissestes, tudo o que pedites ao Pai, em meu nome, ele atenderá, e por intermédio de São Jorge, o Santo Guerreiro, o Guerreiro Invencível, eu humildemente peço ao Pai, para que a minha oração seja atendida, seja ouvida, ó Jesus que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, por intermédio de São Jorge Guerreiro, o glorioso soldado de Deus, eu confio que minha oração será ouvida neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus, passa na frente e abre todos os meus caminhos, Cristo comigo, Cristo a minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo a minha direita, Cristo a minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve, com a proteção dos anjos de Jesus Cristo, não há mal que me assole, nem batalha que me assombre, porque São Jorge Guerreiro vai à minha frente, e comigo ninguém pode, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte, amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, amém. Glorioso São Jorge, dai-me a sua proteção, Ó Poderoso São Jorge, protege também a minha família e amigos. Gratidão, meu São Jorge, pela sua intercessão poderosa na minha vida. Senhor Jesus, eu já te agradeço por tudo, pela abertura dos meus caminhos, e por ter enviado São Jorge para ser meu protetor de todas as horas, e com a saúde restabelecida e a fé aumentada, eu creio que serei atendido, porque me entreguei totalmente aos seus cuidados, como bom Pai que o Senhor sempre foi e sempre será. Senhor Jesus, me ensina a esperar pelo tempo, segura firme minha mão e aumenta minhas forças na caminhada da vida. Me conduz pelo melhor caminho, guiando meus passos, me protege de todo mal, aumenta a minha fé e renova cada dia a minha confiança em Ti. Que São Jorge e as milícias celestes derramem bênçãos sobre nós, que zelem por nós e que sejam sempre à nossa frente, guardando a nossa vida, nos protegendo por onde passarmos. Que a sua luz chegue primeiro, Pai misericordioso. Eu sou rodeado pela luz de Deus. Eu sou coberto e protegido pelo amor de Deus. Eu sou protegido pelo poder de Deus. Eu sou envolvido pela presença de Deus. E em todos os caminhos, Deus estará comigo. Ó Deus, dê misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as dificuldades, as aflições e as tristezas. Senhor, venho hoje com o meu coração aflito, pedindo a abertura de meus caminhos, para conseguir realizar todos os meus sonhos. e sei que Deus não desampara aquele que pede de coração aberto, com fé e esperança. Pai misericordioso, envia São Jorge para batalhar em meu favor, para quebrar toda a ação do mal na minha vida. São Jorge, me proteja e me cubra com as suas armas poderosas. Abra meus caminhos, meu São Jorge, pelo sol que me ilumina, pela terra que me sustenta, tudo o que há de negativo em minha vida se transforma em luz que me alimenta. Em nome de Deus, pela água que purifica, pelo ar que me mantém, pontes infinitas de prosperidade, abençom a minha vida e a todos aqueles que me querem bem. Eu manifesto limpeza e purificação para que todos os meus caminhos sejam imediatamente abertos e que todo o mal seja destruído agora, pelas armas de São Jorge Guerreiro, que todo o mal se torne bem, toda a escuridão se torne luz, todo o obstáculo se torne oportunidade e todas as bênçãos do mundo. E todas as bênçãos do mundo recaiam sobre mim. Que assim seja e assim será, assim se faça, porque quando eu bater nas sete portas, todas elas se abrirão. A porta da saúde, aonde Jesus passou e a muito curou. Abre, Senhor, esta porta, curando todas as minhas dores, doenças e enfermidades. A porta da paz, onde São Miguel Arcanjo rezou. A porta da prosperidade, a porta da caridade, onde sete mil virgens ajoelharam. A porta da humildade, onde sete mil candelabros brilharam. A porta da coragem, onde sete mil leões rugiram. A porta do amor, onde todos os corações se encontraram. E assim, sete mil inimigos cairão. Sete mil lanças se quebrarão. Sete mil feitiços se desmancharão. E à minha volta, sete mil anjos cantarão louvores a Deus. Santa Sara e São Jorge, intercedem agora pela minha vitória e abrem todas as portas e caminhos para o meu sucesso. Ó São Jorge, meu santo guerreiro e protetor, invencível na fé em Deus, que por ele sacrificou-se, traga em vosso rosto a esperança e abre os meus caminhos. Com a sua couraça, sua espada e seu escudo, que representam a fé, a esperança e a caridade, eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo ao meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo tocar. Ó glorioso nobre, cavaleiro da cruz vermelha, Vós que com a sua lança em punho derrotaste o dragão do mal, derrote também todos os problemas que por hora eu estou passando. Ó glorioso São Jorge, em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, estendei-me seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a vossa força e grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais. Ó glorioso São Jorge, ajudai-me a superar todo o desânimo e a alcançar a graça que agora vos peço. Faça novamente o seu pedido a São Jorge. São Jorge, passa na frente do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente do meu pedido especial. Ó glorioso guerreiro de Deus, Neste momento tão difícil da minha vida, eu te suplico para que o meu pedido seja atendido e que com a sua espada, a sua força e o seu poder de defesa, possa cortar todo o mal que se encontra em meu caminho. São Jorge, dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé, meu ânimo de vida e auxiliai-me em meu pedido. Traga paz, amor e harmonia ao meu coração, ao meu lar e a todos que estão em minha volta. Ó glorioso São Jorge, pela fé que em vós deposito, guiai-me, defendei-me e protegei-me de todo o mal. São Jorge, passa na frente da minha vida. Ó nobre guerreiro, escute a minha prece. Abra meus caminhos, que eu possa entrar pela porta que ontem estava fechada, que eu possa encontrar soluções para os meus problemas. Abra para mim os caminhos da felicidade. Ó São Jorge, que eu tenha paz espiritual, que todas as perturbações e pensamentos negativos sejam afastados para que eu tenha uma saúde mental perfeita e siga com pensamentos positivos em busca do meu sucesso. Abra os caminhos financeiros para que o dinheiro, a fartura e a riqueza venham de formas esperadas e inesperadas para que meus caminhos sejam de muita prosperidade, que os anjos do Senhor abram todas as estradas com muitas bênçãos e riquezas para a minha vida. Derrama, meu São Jorge, infinitas bênçãos sobre mim, na minha área profissional, na minha área emocional, na minha área espiritual. Eu creio na sua providência, eu creio que meus caminhos serão abertos, eu vou conquistar tudo aquilo que desejo. São Jorge, o inimigo me rodeia, mas não me vencerá, porque sou filho de Deus e a minha fé o derrotará. São Jorge, sei que caminhas comigo, posso sentir a sua presença nos livramentos que me concede em nome de Deus Pai. São Jorge, abre meus caminhos e me livra dos caminhos traiçoeiros. Livra-me dos meus inimigos, livra-me dos pensamentos negativos, livra-me da inveja, dos invejosos, livra-me das decepções, livra-me das doenças e desemprego, livra-me das calúnias e dissolução familiares, livra-me dos sentimentos de angústia e da depressão, livra-me de não poder honrar meus compromissos, da falta de dinheiro, da falta do pão de cada dia, da falta de moradia. Livra-me, São Jorge, de tudo o que pesa o meu caminhar, de tudo o que aperta o meu coração, de tudo o que me faz desacreditar do amor de Deus. Afasta a intriga, a fofoca, afasta, meu São Jorge, todo o poder do mal na minha vida e me proteja com o seu manto sagrado de toda a cilada dos falsos amigos. O Senhor é o meu Deus, é a minha defesa, é o meu pastor e nada me faltará. É o Deus da misericórdia, meu escudo, minha fortaleza. Eu creio que todos os meus caminhos se abrirão, porque Jesus diz na sua palavra, pede e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de São Jorge, o santo guerreiro, eu bato, procuro e vos rogo que minha oração seja atendida. Ó Jesus, que dissestes, tudo o que pedites ao Pai em meu nome, ele atenderá. E por intermédio de São Jorge, o santo guerreiro, o guerreiro invencível, eu humildemente peço ao Pai para que a minha oração seja atendida, seja ouvida. Ó Jesus, que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de São Jorge guerreiro, o glorioso soldado de Deus, eu confio que minha oração será ouvida neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, passa na frente e abre todos os meus caminhos. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. com a proteção dos anjos de Jesus Cristo, não há mal que me assole, nem batalha que me assombre, porque São Jorge guerreiro vai à minha frente, e comigo ninguém pode. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna. Amém. Glorioso São Jorge, dai-me a sua proteção. Ó Poderoso São Jorge, protege também a minha família e amigos. Gratidão, meu São Jorge, pela sua intercessão poderosa na minha vida. Senhor Jesus, eu já te agradeço por tudo, pela abertura dos meus caminhos, e por ter enviado São Jorge para ser meu protetor de todas as horas. E com a saúde restabelecida e a fé aumentada, eu creio que serei atendido, porque me entreguei totalmente aos seus cuidados, como bom Pai que o Senhor sempre foi e sempre será. Senhor Jesus, me ensina a esperar pelo tempo, segura firme minha mão e aumenta minhas forças na caminhada da vida. Me conduz pelo melhor caminho, guiando meus passos, me protege de todo mal, aumenta a minha fé e renova cada dia a minha confiança em Ti. Que São Jorge e as milícias celestes derramem bênçãos sobre nós, que zelem por nós e que estejam sempre à nossa frente, guardando a nossa vida, nos protegendo por onde passarmos. Que a sua luz chegue primeiro, Pai misericordioso. Eu sou rodeado pela luz de Deus, eu sou coberto e protegido pelo amor de Deus, eu sou protegido pelo poder de Deus, eu sou envolvido pela presença de Deus e em todos os caminhos, Deus estará comigo.